Então tá rapaziada, bom dia aí Vamos começar mais uma semaninha aí Bora lá carregar o carro aí Nossa, qualidade, olha, ótima Tua doida Caragulizada Tô indo lá no Braço do Norte aí pra carregar o caminhão Carregar a madeira lá E aí Acordei cedinho pra passar uns guardas Que tem lá, uns guardas meio abusadinhos Tá rapaziada, eu pusei a linha Aranguala aí Meu Deus, mas eu dormi Tá um ventão louco que eu vou te contar Caragulizada É isso aí, eu vou lá carregar o carro Depois eu vou ir pra São Paulo aí, bem de boa Descarregar amanhã De quinta-feira aí Tá, daí depois eu vou fazendo mais videozinho aí Lá do carregamento Lá vai tá um banhadão Porque Lá é um barro vermelho Uma terra vermelha E se choveu lá também Daí trancou Eu nem lavei o caminhão E ó, lá o caminhão Ontem da noite ali no posto Lavar as rodas e a cabina Dá aquele talentinho básico de perder a feira Aí daí depois eu lavo Já achei madeira, não tem horário Quem vai lavar o caminhão é nóis É que nós temos acostumado a perder feira Madeira que se explora É isso aí Bora lá, tô passando maracajá aqui agora Daqui lá dá uns Dá uns 150km por aí Aí depois eu vou fazer mais videozinho aí Pra balançar aí pra nós Beleza E nós aí estamos juntos e misturados Galera, estamos chegando aí na... Onde eu vou carregar Na Serraria A entradinha ali é bem... Tenho medo de passar direto Que olha Mas eles tem a mistura Que essa gente é A gente tem que sair pra bater A gente tem ali Vamos ver A gente tem o portãozinho ali Do Elão Foi muito feliz Tinha entrada uma desgraçada Agora ó, um monte de carro Vindo Dos dois lados Certo Aqui no São Angelo Esse aqui pra sair carregado aqui Dá uma trabalheira Tô te ligando Bem apertadinho Olha lá, meu carregado lá em cima Eu acho que se eu tivesse lavado o caminhão Eu tinha acertado Não dá nada Pois eu dou o talento Já que madeira Não dá nada Se atrasar a feira Madeira não tem horário Não tem como perder a feira Não tem que ser Eu tenho aqui 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 Um prazer Tá, tá me dado uma bagunça. Fui doido. Seu cara livre, risado. Tô banhado, né? Como é que tá o nível? Aquelas ali, eu acho que é as madeiras que eu vou carregar. Tá separadinha já. Ô, mas tá frio. Meu Deus. Fio, banhado. Caminhão sujo. Segui ali pra arrumar as grades. Lá, esse carregador lá onde... Descarreguei um porto colega. Ó, a gente tem que botar as grades. Cabeça pra baixo. É um sujeito pra fazer. Pra gente arrumar tudo. Eu vou abrir as texas. Vou abrir as texas pra deixar tudo certinho pra carregar. Eu vou subir ali pra... Arrumar as grades. Tá tudo organizadinho já. Vou botar a aula na pressinha da gabina. Tudo certo. Dá um pedaço de chuchu. Dá trabalho pra arrumar essas grades. Vou botar tudo espalhado no chão. Meio caramba. Acabainhadão. O cara tem que cuidar onde pisa. Maria derretendo. Maria mente. Carnaucas pra abrir o fininho aqui. Como é que faz aí? A baieira. Olha, a gente vai abrir agora. Ai, que vento frio, cara. Tem que abrir dos dois lados. Nem me lembro. Do outro lado aqui. Pra arrumar as grades. Toma café. Deu fome. Ai, lembrando aí. Eu queria mandar um salve aí, porra. Um abraço pro Luiz Henrique. Luiz Henrique. Ele puxava... Puxava a câmera fria, hein. Era todo peixeiro, velho. Só fazia nordeste aí. Era o rojão do... Do Esmanly. Era a pressão. Daí... Agora ele se aposentou. Virou carreteiro. Só quer saber de dormir agora. Virou carreteiro todo safadão. Até nós ia vir junto hoje de manhã aqui. Porque ele tava lá em Tubarão. O patrão dele ali de Tubarão. Ele é de Orleans, acho. Se eu não me engano. Eu queria mandar um abraço pra ele ali. Conheço ele já faz um tempinho. Pinha gente boa pra caramba. Ele era do grupo aí. Só que no fim acabou saindo. Mas a amizade é a mesma. A amizade continua, né. Independente de grupo. Independente do que for. A amizade continua. Tá, rapaziada. Agora temos aqui esperando pro carregamento. O cara tá lá com a máquina lá. E eu tô separando a amizadeira. Pra carregar. Chegou eu que saio até meio dia daqui. Meu cabelo tá virado numa desgraça. Meu Deus. Tem que cortar esse cabelo. Cortar o cabelo vira só em orelha e nariz. Deve ser pelo menos é cabelo, né. Cabelo não atrapalha ninguém. Rapaziada. Começando a fazer o carregamento aqui. Tinguim cedo e não deu certo. Vem pra detalhe. Vamos carregar aquela carreta ali. Tinha. Tinha. Tinha Tinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Daria 18 pacotes, é peso pra caramba, é certeza que você tem que carregar assim, porque nós carregamos errado já, as pilhinhas lá de cima a gente tinha que ter botado bem atrás aqui pra ficar bem traseiro, assim ficou meio dianteirinho, mas tá valendo. É isso aí então rapaziada, agora eu vou acelerar e deixar um posto pra tomar um banho, lavar as rodas aí, vou lavar lá pra Curitiba por lá. Aí demais tudo certo, agora eu só vou pegar o frete claro ali e vou acelerar, tá gurizada, já deixa o seu like aí, já se inscreva, aciona o sininho aí e compartilha, tá? Não sei, tem mais aí, eu vou fazendo o vídeo da viajada aí, descarregando lá, eu vou ver pra onde é que eu vou, se eu vou pra Itobi e carregar se eu vou, eu não sei ainda. Tá gurizada, é isso aí, já deixa o seu like, se inscreve e tchau, tudo de bom!